A província São Francisco de Assis, dos frades menores conventuais, comemora 70 anos no Brasil. Os primeiros frades italianos, Frei Vittorio Valentini e o Frei Mariano Temporin, chegaram em São Paulo em 1949, estreando a missão franciscana em nosso país. Vieram com uma coragem extraordinária, deixaram tudo na Itália, e o bispo até, de São Paulo, falou que não estava esperando os religiosos, mas afinal deu uma paróquia para nós lá em Santo André, numa região chamada Parque das Nações, uma região muito afastada, e lá começaram a história. Com a chegada de outros frades, a missão franciscana se expandiu de Santo André para outros lugares do estado de São Paulo, Paraná e Bahia. No Paraná, os freis criaram o seminário Casa São Francisco, que neste ano celebrou 50 anos de existência com a missão de viver e pregar o Evangelho. Todos os jovens que se sentem chamados para este carisma de São Francisco, de Assis, Santa Clara, Santo Antônio, eles vêm para esta casa de formação, que é chamada uma casa de postulantado. Então nós formamos nessa casa homens para Deus, homens que realmente se voltem com o coração, com a alma, com o seu entendimento, para a bondade de Deus, como foi Francisco de Assis. Depois, homens para a fraternidade, por isso que nós nos chamamos frades, e homens preparados para sair pelo mundo afora, levando o amor de Deus a todas as pessoas, enfim, homens para a missão. Esses dias que a gente está tendo a oportunidade de conviver com os frades mais velhos, ele contando as nossas experiências, dá uma reanimada na caminhada, dá uma emoção, fala assim, não, eu quero fazer parte disso, um dia eu vou conseguir fazer parte disso. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande, poder hoje me ver dentro da caminhada, dentro do discernimento da vida religiosa franciscana. A chegada dos freios foi comemorada com uma missa de ação de graças. É bom nós fazermos parte de um grupo que tem uma história, que tem um trabalho muito bonito, principalmente acreditando que o que nós estamos celebrando hoje é um sinal de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos concedeu e tudo que Ele fez conosco, e pedir a força, o discernimento, a graça necessária para continuarmos realizando todos esses trabalhos a partir do nosso carisma franciscano, cujo centro é a fraternidade e a minoridade. Inspirados no exemplo de São Francisco de Assis, os religiosos convivem como irmãos em igualdade de condições, levando sempre o amor ao próximo.